E aí galera, esse aqui é dessa vez o do mapa do Miranque, né, do Miranque esse aqui, olha as decorações, e cara mano, foi meio que uma batalha entrar nisso aqui, porque eu tava tentando entrar em 4 mil mapas, 4 mil jogos aqui, e nenhum entrava, velho, tudo tava cheio, eu tinha começado, Foi um saco, mas foi eu conseguir, e vamos jogar aqui, vamos fazer as testes aqui, não é mal, como todo tripulante, eu não conheço muito esse mapa, nossa velho, matou na cara dura, hein, nossa, matou na cara de todo mundo, velho, que isso, a cara, ah mano, já tem hack, velho, Ai meu Deus, tá, é o, é o vermelho, ok, né, já matou, o cara já matou 3, velho, como assim, nossa, esqueci como é que faz isso aqui, Menino, você é uma tua, amarelo é a pressão, galera, acho que eu vou trocar de server mano, esse server aqui tá muito, sei lá mano, beleza, eu vou trocar de server Aqui galera, e então até o, então eu já volto, já entrei em outro server, e mano, aquele lado, tipo, as pessoas tão falando uma coisa nada a ver, tem hack também, né, pra ajudar, é, é, difícil, Você está piercing em nome da lei, olha Ai meu Deus Olha o nome do cara, só é Corona, ai meu Deus Lindão Tá, vai começar Nossa, eu já achei que eu fosse sair já Aqui ó, tem uns morceguinhos aqui, tem umas abóboras assim Eu tô, eu não quero ser já morto primeiramente, né Nossa, velho, que isso Não é que da hora Eu vou andando, tipo Da hora Varanda, moderar clima Nossa, como é que faz isso, cara Mano, não sei como é que faz essa teste Nossa, mano, todo mundo saindo do jogo, cara Sacanão, olha isso Nossa, mano Tá difícil jogar nesse mapa aqui, hein Ai, eu vou dar no Naruto, sei lá porquê, mas É, tá difícil jogar nesse mapa aqui hoje Tá difícil O preto estava porto É o verde Nem qual Qual dos verdes O preto só saiu, cara É, varanda Mano, como é que faz essa teste aqui, cara Eu não sei fazer isso aqui É É assim, será Nossa, é Era tão, é tão fácil Tá, peraí Tem que ver onde é que é a teste certinho Ah, é pra lá Tá aqui Ah, tá, é aqui Hum Isso é bem escondido Tá Tá, aqui tem o Vamos fazer lá Agora Cadê aqui Nossa, mano Mas tá difícil, hein Caramba Vamos vir aqui Cara, como é que eu Ah, é o verde Certei Esse verde aqui Ele tá me seguindo pra caramba, velho Cara, eu não sei onde é que entra aqui Abre aqui, né Que eu sei Oxe Aqui já tem gente lá Isso Aqui 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 eu tenho várias chances de ser morto, né Mas Esse aqui é a última task Ganhamos Ah, era o azul escuro Ai, não Propaganda É, galera Bom, mas é bom, galera Esse aqui Esses foram os vídeos, né Espero que vocês tenham gostado É Não se inscreve Não se esquece Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar seu like E compartilhar o canal E ver todos os vídeos E ativar o sininho também Então Bom Então vou ficando por aqui Feliz Halloween Pra vocês, né Tchau